Uma dica em coifas residenciais, o legal é aqui assim ó, há 38 anos no mercado fazendo coifas, são vários modelos, eles cobram 100 reais a mais só na hora da colocação e se eu precisar quebrar uma parede pra passar o duto? Não tem problema, nós temos um pedreiro especializado pra isso. Ah, mas não é parede, é uma porta de vidro. Não tem problema, temos um vidro a ser especializado pra isso. Mas é uma janela. Não tem problema, fazemos um corte no alumínio. Por 100 reais a mais, eles quebram, fazem realmente um acabamento que você precisa, preços impressionantes e os modelos são lindos. Ó, esse aí que você tá namorando é a Coifa Pirâmide Inox 304, por quanto? Promoção do Shop Tour, 5 parcelas de 360 reais. Gente, são muitos modelos, tem redondo, tem várias cores, vários acabamentos, venha consulte porque vale a pena. Olha essa aqui, essa no meio é bonita, né? Tem de ilha, qualquer modelo que o cliente desejar. Tá certo, e agora, olha, essa de ilha realmente é um modelo super bonito. Se você quiser uma pirâmide, assim, olha, esmaltada, boleada, na cor que o cliente quiser, por quanto? 5 parcelas de 200 reais. 5 parcelas de 200 reais, o pessoal telefona, pede orçamento direto, o telefone não para de tocar aqui, porque realmente faz muito sucesso, não é? Exatamente. Olha só quantos modelos legais, só 100 reais a mais pra você na colocação e você fica descansado com a Amadik. Rua Barranha 314, pertinho aqui da estação Jabaquara do metrô, o telefone pra gente. 5031-1773. E o telefone não para de tocar aqui na Amadik, liga você também.